E quando a noite vai cego alisando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a cama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas, só sei de novo, tive que sair Fecharam-se as portas, só sei de novo, tive que sair